Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e eu resolvi gravar um vlog pra vocês mostrando um pouquinho do meu dia a dia. Sábado normalmente eu gosto de dar uma ajeitada na casa porque eu trabalho fora a semana inteira e daí sábado o Junior trabalha na loja dele, então acaba ficando mais tranquilo pra eu ajeitar tudo aqui em casa. E como vocês gostaram muito do vídeo onde eu comecei a faxinar o closet, então eu resolvi fazer hoje, mostrar um pouquinho pra vocês como vai ser minha faxina aqui em casa, como é que eu arrumo e tal. Já é sábado, tipo assim, perto do meio-dia porque de manhã eu fui com a minha irmã ver vestido de formatura, porque ela vai se formar em março, na verdade ela já se formou mas o baile de formatura é em março, então eu acabei perdendo um pouco da manhã, eu já tô bem atrasada e a minha casa tá bem suja, tá bem bagunçada, porque quem tem gato sabe que, cara, são bolas de pelo que rolam pela casa toda. Mas eu vou começar aqui, eu vou seguir a dica de vocês do último vídeo que vocês falaram que era pra deixar a câmera posicionada e acelerar a hora que eu estiver fazendo algumas coisas, então é isso, gente, vai ser o Vida Real, o Adriano Vida Real, porque aqui é assim mesmo. Temos uma pia pra arrumar, eu vou começar a ajeitar aqui esse balcão, dá uma ajeitada aqui em cima também que tá tudo bagunçado, vou limpar o fogão também que tá meio sujinho e daqui a pouco o Júnior vai chegar com o almoço, então eu já vou começar a ajeitar essa parte aqui. Música Música Tchau, tchau. Ó, já ajeitei aqui a parte de cima da pia, aí esse lixeirinho eu tô querendo trocar, não tô curtindo mais ele, com essa sacolinha aparente, mas tudo bem. E aqui tá limpinho, falta secar isso aqui, fogão também, aqui em cima eu ainda não organizei, tá meio bagunçadinho. Tem uma Nutella de verdade, a Nutella fake, e essa aqui já tá acabando, mas eu não joguei fora ainda. Gente, questão de sabor é bem diferente, tá, infelizmente, mas ele mata bastante a vontade de comer doce. Eu tenho feito uns bolinhos fit, assim, eu coloco essa Nutella e super funciona, tá me ajudando. Não consegui terminar toda a faxina da minha casa, infelizmente, o Júnior chegou em casa, e daí a gente foi fazer o test drive no novo polo, e a gente ficou a tarde inteira andando de carro. E daí eu só consegui terminar a cozinha aqui, na verdade, né, tipo, ajeitei aqui por cima e tal, mas eu vou mostrar pra vocês. E eu limpei o banheiro, limpei bem rapidinho, mas amanhã eu acho que eu vou continuar, vou fazer mais algumas coisas. Amanhã a gente vai almoçar lá em Rio Negrinho, na casa do meu tio. E agora a gente vai fazer hambúrguer, e eu acho que eu vou mostrar pra vocês também um pouquinho da preparação e tal. Deixa eu mostrar aqui a cozinha pra vocês o que eu ajeitei. Olha que fofa essa casinha de temperos do meu avô, que faz, na verdade fazia, agora ele tá com, vai fazer 90 anos ele, e então ele já tá mais velhinho, tá meio dodói, então ele já não consegue mais fazer. Mas é uma casa de temperos, ele também fazia com a escrita em alemão. E daí, tipo, ah, vai aqui a canela, tá lá dentro da canela, pimenta, fermento, sabe, tipo, tu coloca todas as coisinhas ali dentro, assim, é bem legal. Então, isso aqui é uma recordação que eu quero sempre ter do meu avô, essa casinha de temperos. Então, eu dei uma limpada nos eletrodomésticos aqui, aqui em cima, acho que o micro eu não limpei muito bem, né, dá pra ver os dedos ali, mas eu esqueci mesmo. Eu só tirei o pó e volta. Ali em cima tem as minhas pimentinhas, tem o meu colágeno em pó. Eu comprei esse colágeno em pó aqui, às vezes, pra eu colocar nos meus shakes de manhã. Eu não sei se ele é tão bom, tá? Eu comecei a olhar aqui as coisas aqui atrás, e quando eu coloco ele só com água, ele fica verde, então eu já fiquei meio assim, porque tem corante. Então, né, eu não gosto, assim, tipo, que suco, essas coisas que tem muito corante, eu tento evitar. Mas, né, colágeno é muito bom, então eu tô tomando, e eu sinto bastante diferença. Eu tomo um colágeno também, que é... deixa eu pegar ele aqui, que é um colágeno em cápsula. Esse daqui, ó, eu tomo. Não estou indicando pra ninguém, eu acho que é importante consultar um médico. Foca! Ó, esse aqui. Eu comprei, eu fui lá na farmácia e peguei, entendeu? Tipo, sem indicação médica nenhuma. Então, assim, se você puder consultar um médico é melhor. Então, aqui ficam os meus remedinhos. Deixa eu colocar de novo aqui o meu. Gente, eu sou viciada em pimenta, adoro, amo, amo, amo mesmo. Aí, aqui... Aqui em cima tem sal, tem aveia, temperinhos. Isso daqui a minha mãe trouxe pra mim do Rio Grande, só que eu ainda não coloquei em nenhum lugar, não importa as chaves, e tem um termômetro ali bem fofinho. Aqui tem uvinhos passas, bolacha, ali tem granola. Não, bolacha não tem aqui, bolacha só tem do outro lado. É, castanha e tal. Ai, não tá bem fechado isso daqui. Aqui em cima tem alguns outros vidros. Suco natural que a minha mãe faz, suco de uva. E aqui em cima tem alguns copos. Aí, eu passei o vidrex aqui em cima da mesa, pra dar uma limpadinha. E, gente, eu tô precisando urgente trocar essas cadeiras, porque os meus gatos detonaram elas, porque elas são de corino. E... Olha o naipe que tá, tá toda cheia de furinho, porque eles vão com as garrinhas ali. Eles não afiam no sofá, graças a Deus, mas também acabaram com as cadeiras. A gente quer pegar, tipo, de acrílico, ou a gente tá pensando em fazer um balcão aqui, pra dividir um pouquinho a sala da... Da cozinha. Enfim. Aí nós resolvemos fazer hambúrguer, cuidei da alimentação a semana inteira, e hoje eu vou dar uma jacadinha. Eu adoro hambúrguer, sou viciada, e principalmente quando a gente faz, sabe? E eu adoro mesmo, assim. Eu gosto de fazer a maionese caseira também, pra colocar no hambúrguer. Eu vou fazer agora, só que, tipo, vai bastante azeite e tal. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu, quando eu tô com vontade, não me privo muito. É... Então eu vou fazer a minha maionese super calórica. Então pra fazer a maionese, eu uso o liquidificador. E eu vou quebrar um ovo agora, aqui dentro do liquidificador. Aí eu vou colocar também uma colher de... meia colherzinha de mostarda. Ó, tipo uma colher, assim, de sobremesa. Eu pego uma mostarda amarela. E coloco aqui. Tipo um tanto assim, ó. Eu não vou fazer muita maionese, que é só pra mim e pro Júnior. Normalmente, eu acabo jogando fora, porque eu não uso tudo. Eu gosto de colocar um dente de alho. Eu vou descascar ele aqui. Aí eu pico ele em rodelinhas. Coloco dentro do liquidificador também. Eu coloquei só metade do alho, porque eu não quero que fique muito forte. Como eu vou fazer pouco, é... Eu prefiro colocar um só, pra não ficar aquele gosto forte. Apesar de que eu amo alho. Eu amo alho, cebola, tudo que tem. Tempero assim, eu gosto. Aí eu vou colocar um pouco de sal. Sal a gosto. E acho que é isso. Agora eu vou bater primeiro essa parte aqui. E depois que estiver bem misturadinho, eu começo a colocar o azeite. Então aqui tá o líquido, né, do ovo com a mostarda, o sal e o alho. E agora eu vou terminar de bater. Eu pego um guardanapo pra proteger aqui, porque eu vou ficar acrescentando o azeite. Eu vou colocando só um fiozinho de azeite na velocidade máxima, tá? Maionese pronta. Olha só. Nem mexe. Ficou bem durinha. Bem na textura de maionese mesmo. Ó, deu um potinho desse tamanho aqui de maionese. Pra quem gosta também, pode colocar tempero verde, salsinha, cebolinha e bater naquela primeira remessa. Com ovo, com a mostarda. E depois você começa a acrescentar o azeite. Daí fica aquela maionese verdinha. E, sei lá, assim, os temperos dá pra você ir colocando o que você gosta. Dá pra ter colocado pimenta também. Eu esqueci um pouquinho de pimenta do reino. Naquele último vídeo que eu postei pra vocês, falando sobre as comprinhas de mercado que eu fiz, sobre alimentação. Talvez possa ter soado de uma forma ruim a maneira que eu falei sobre o meu peso e tal. Ninguém falou nada, mas eu, assim, depois fiquei refletindo. E eu queria, assim, esclarecer pra vocês o seguinte. Eu sou uma pessoa magra, né? Eu tenho 1,70m e eu tô agora com 60kg, mais ou menos. Em uma semana cuidando, assim, eu já consegui dar uma desinchada. Porque eu comi bastante besteira no final do ano. Mas, eu sou uma pessoa magra. Mas, assim, sempre acumula bastante gordurinha, assim, na minha barriga. E é uma, né, me incomoda um pouco e tal. Mas eu sou magra. Só que eu não sou uma pessoa, assim, muito noiada. Eu gosto da alimentação mais por saúde, por me alimentar saudável. Eu como saudável desde criancinha. Os meus pais, eles sempre introduziram na minha alimentação e da minha irmã de tudo, assim, né? Verdura, fruta. A gente sempre gostou muito disso. A gente sempre teve quintal em casa. Então, a gente ia lá, pegava coisas do quintal. Comia tudo super, super fresquinho, assim. Então, eu gosto de muita coisa. Eu não sou nada enjoada pra comida. E eu acho, assim, não julgo quem faz dieta e tal. Ou, né, quem... Tem gente que tem preconceito com quem come besteira e tal. Como eu fiz uma maionese ali cheia de azeite. Tem muita gente que julga e tal. E eu não gosto de julgar, sabe? Eu acho que tem que ter o equilíbrio. Quem sabe um dia mais tarde eu consiga não comer tantas coisas assim. Mas eu acho que eu sou bem equilibrada. Agora... Ai, que susto. Eu tenho um negócio que espirra um cheirinho. Toda vez que ele espirra, eu levo um susto. Mas voltando ao assunto, eu me perdi agora. Droga. Pode ser que daqui a um tempo eu seja um pouco mais radical e corte esse tipo de coisa da minha alimentação. Eu não sei. Mas eu vim de uma família onde a tradição de domingo era a gente comer um churrasco. Fazer aquela maionese caseira, que é com batata e tal. E eu gosto disso, sabe? Então, às vezes é um pouco difícil você tirar essas coisas da tua rotina. Mas eu acho que eu consigo me alimentar super bem. Eu como muita fruta, muita verdura e evito comer chips, tomar refrigerante. Essas coisas assim, sabe? Eu sempre tento manter um equilíbrio. Eu acho que isso é o fundamental. Então, eu acho que todo mundo tem que se respeitar. Eu não gosto da maneira que está sendo banalizado o corpo feminino. De que as mulheres têm que ser perfeitas, que as mulheres têm que ser siliconadas, barriga sarada, bundão. Eu acho assim que a gente tem que se amar do jeito que a gente é. Eu quero ainda fazer um vídeo e conversar com vocês. Porque, sim, eu tive muito problema de aceitação quando eu era mais jovem do meu corpo. Eu sempre fui muito magra. Hoje, assim, eu até gosto mais de mim, do meu corpo. Porque eu criei mais corpo e criei uma barriguinha também. Mas isso a gente sempre dá um jeitinho, faz umas abdominais lá e está tudo certo. Mas, quando eu era mais jovem, eu tive muito problema de aceitação com o meu corpo. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Porque, às vezes, vocês olham a gente e pensam, nossa, que vida perfeita, é tudo perfeito. E, às vezes, não é assim tão perfeito. Eu acho que esse vlog vai ficar um pouquinho grande, porque eu estou falando bastante. O Júnior ainda não chegou. Eu vou lá lavar a louça, que eu já quero deixar tudo limpinho. Já que eu deixei a cozinha toda limpinha, eu já vou lavar a louça da maionese. E vou esperar ele chegar. E, às vezes, não é assim tão perfeito. E, às vezes, não é assim tão perfeito. E, às vezes, não é assim tão perfeito. Bom dia, gente! Dormimos ontem, não gravei mais, a gente jantou e depois foi dar uma volta com o carro de novo, fazer mais um test drive Aquele carro lá é o novo Polo e a gente achou super, meu, muito top o carro, mas a gente não sabe ainda se vai trocar, a gente só tá testando e pesquisando Então, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog, dos bate-papos, deixa aqui embaixo nos comentários que tipo de vídeo que vocês querem ver por aqui Logo eu já vou postar mais um pouquinho da arrumação lá do closet Então é isso, gente, deixa o like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais também, né, siga lá, Adri Momento Maquiagem Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!